Oi gente, tudo bem? Usados da semana pra vocês, semana começando graças a Deus, dia de vir aqui compartilhar com vocês todos os perfumes e hidratantes que eu usei durante a semana, tem novidades aqui na minha coleção, tem fragrâncias que eu sou apaixonada, tem perfumes que eu tava com saudade, então tem muita coisa maravilhosa pra compartilhar com vocês essa semana e já aproveita, deixa nos comentários quais foram os seus usados da semana, porque eu amo saber e bater esse papo com vocês. E se você também ama perfumes, se inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho, assim sempre quando tiver novidades aqui no canal, todos os vídeos novos o YouTube vai te avisar e também deixa seu joinha. Eu vou começar por uma marca nacional que nós amamos, que é a Oboticário, cheguei a compartilhar com vocês lá no meu Instagram o dia que eu usei essa fragrância e eu tô falando do Ameixa Negra da Nativa Espada Oboticário, eu sou apaixonada por esse splash, ele é um splash marcante, ele tem até mesmo um toque sensual, chama atenção, arranca elogios e é um cheiro de ameixa, cremoso, maravilhoso, sei que ele é queridinho de muitas pessoas e eu sou apaixonada por ele, é aquele tipo de splash que tem performance de perfume na minha pele e que se tornou com certeza um indispensável na minha coleção e junto com ele eu usei o hidratante da mesma fragrância, eu amo demais os hidratantes da linha Nativa Espada, eles hidratam super bem, deixa uma textura muito gostosa na pele, esse hidratante ele perfuma bastante, ele ajuda a fixar mais o cheiro do splash, ele até mesmo dispensa o uso do splash, em dias que eu quero usar somente ele, dá pra ser usado tranquilamente e é a primeira duplinha maravilhosa da semana. E vocês sabem que eu compro todos os meus perfumes da Oboticário, todos os meus perfumes nacionais com a Ligia e eu sempre deixo pra vocês na descrição do vídeo a loja dela, ela tem uma loja super completa no Shopee com preços incríveis que vale muito a pena conhecer e essa duplinha é maravilhosa e vocês conseguem comprar o Oboticário por um preço mega especial lá na loja da Ligia. Minha fragrância favorita da linha Cuide-se Bem é o Deleite, essa semana eu usei de novo esse Body Splash, vira e mexe ele aparece por aqui porque realmente eu sou apaixonada por essa fragrância e junto com ele eu usei o hidratante, o de potinho, até falei dele pra vocês há pouco tempo como um dos melhores hidratantes da Oboticário, um dos que eu mais gostei de conhecer, vocês podem ver o tanto que eu já usei, ele não é um acetinado, mas a textura até lembra de acetinado, ele é uma manteiga bem brilhosinha, ele faz uma hidratação mais profunda na pele, aquela hidratação um pouquinho mais pesada, mas que eu gosto bastante, eu gosto muito de manter a minha pele hidratada, esse aqui perfuma muito e o cheiro é muito parecido com o Splash, a gente realmente usa um hidratante que tem o cheiro muito fiel e eu gosto bastante disso e é uma duplinha maravilhosa que fixa super bem na minha pele, projeta bem, gruda na roupa, é o tipo de Splash que eu gosto de usar muito pra dormir e aquele cheirinho que eu durmo cheirosa e acordo cheirosa, é maravilhoso, é um dos cheirinhos pós-banho que eu mais gosto de usar com certeza e como eu disse é a minha fragrância preferida da linha Kuitse Benda, o Boticário, eu amo demais o Deleite e pras formiguinhas de plantão, se você ainda não conhece, é um cheiro pra você conhecer, Deleite é maravilhoso, tendo oportunidade, experimenta porque ele pode ser o seu próximo xodó. Tava com muita saudade dessa fragrância e também usei essa semana o Mishik Fairy da Nuancello, esse perfume é maravilhoso, você gosta de perfume bomba, de perfume que fixa, que projeta, que chama atenção, que gruda na sua pele, que só vai sair quando você for tomar um banho e na roupa só lavando, você precisa experimentar o Mishik Fairy da Nuancello, ele é inspirado no Delina Exclusive de Parfum de Marley, que é uma casa de nicho, que tem os seus perfumes aí na casa dos milhares de reais e que a gente tem a oportunidade de ter uma fragrância inspirada com um cheiro muito parecido e por um preço muito mais amigo, como é o caso desse daqui, a Nuancello arrasou demais nesse inspirado e o Mishik Fairy, ele é pra quem gosta de um perfume doce, de um floral cremoso, doce, mas ele é um doce super marcante e ele é elegante ao mesmo tempo. Ele tem uma mistura frutada maravilhosa de lixia com pera, o toque rosado, a rosa é um dos grandes destaques dessa fragrância e a base dele é uma base abaunilhada, ambarada, cremosa. Muitas pessoas me perguntam o que eu acho de diferente entre o Mishik Fairy e o Fairy da Nuancello e basicamente, na minha percepção, o Mishik Fairy, ele é mais doce, ele é mais cremoso, então, pra você que gosta de um perfume mais doce, esse aqui é uma excelente opção. O Fairy, ele tem um toque adocicado, sim, ele tem uma baunilha na base, mas o Fairy não chega a ser tão doce quanto esse daqui. No Fairy, eu sinto um leve toque verde que ajuda a quebrar tudo isso. No Mishik Fairy, eu não sinto esse toque verde e eu sinto bastante cremosidade, principalmente da baunilha na base, junto com outras notas amadeiradas que trazem uma base marcante pra ele e, ao mesmo tempo, deixam esse perfume ainda mais cremoso. Maravilhoso, gruda na minha pele. Tem uma inscrita aqui do canal, a Nay, eu já conversei com ela várias vezes sobre as fragrâncias da Nuancello e quando eu falei desse daqui, eu falei, Nay, pensa num perfume que fixa, 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 projeta, projeta, projeta. É esse perfume, ele é maravilhoso e é só elogios pra ele, tava com muita saudade de usar. E eu deixo pra vocês, na descrição do vídeo, a loja da Nuancello, o cupom de desconto que fica válido na loja, porque comprar com desconto é tudo de bom, então, na descrição do vídeo ficam todas as informações pra vocês. Um dos cheirinhos aquáticos que eu mais gosto da minha coleção é o Natura Todo Dia Flor de Lise, eu usei essa semana também, tava com saudade. Usei junto com o hidratante, o meu é o de bisnaga de 200ml. E essa fragrância é pra você, que tá em busca de um floral aquático, fresco, aquela fragrância pra trazer bem-estar, conforto. Ele é perfeito, principalmente pra dias quentes. O Flor de Lise, ele tem uma mistura perfeita entre o aquático e o toque verde, uma mistura super equilibrada. Ele traz bastante conforto e de fundo, ele tem um leve toque atalcado, mas algo super levinho, super sutil, que ainda reforça mais esse conforto. Bastante conforto do Almiscar na base, aquele tipo de floral aquático, delicioso pra gente ter na coleção, pra enfrentar o calorão, pra trazer bastante aconchego, bem-estar, pra usar de pós-banho. Então, fica a dica. É um dos cheirinhos da linha Todo Dia que eu mais gosto, com certeza. Uma super novidade na minha coleção, já conheci essa fragrância através do hidratante, contei pra vocês recentemente num vídeo de novidades. E eu tô falando do Wild Cat, da Mahogany. Junto com ele, eu usei o hidratante também da fragrância. E, gente, que delícia esse perfume. Ele é uma mistura maravilhosa entre notas frutadas. Ele tem o adocicado também do Praliné. Então, ele tem essa mistura de notas frutadas, o Praliné. Tem uma floralidade branca muito gostosa. Ele tem notas de tuberosa, lírio do vale, peônia. E na base, junto com o Praliné, junto com esse adocicado e essa cremosidade que ele tem, ele tem o toque amadeirado do patchouli. Ju, mas é um patchouli muito terroso, muito marcante? Aquele patchouli que incomoda? Não. Na minha percepção, o patchouli tá trabalhado aqui de uma forma super confortável, bem equilibrado. A gente sente que na base, sim, ele tem essa base que lembra um leve amadeirado, uma base marcante, mas que não incomoda de jeito nenhum. É maravilhoso e tem uma cremosidade incrível. O hidratante também é uma delícia e eu já usei há anos atrás esse hidratante, até na época que eu namorava o meu marido e quando chegou ele lembrou da fragrância. É um hidratante que fixa bem, ajuda, potencializa e ajuda o perfume a fixar mais. Então, me joguei nessa duplinha deliciosa essa semana. E os meus perfumes da Marrogani eu compro com a Ju. A Ju Meirelles é a minha consultora e eu sempre deixo pra vocês na descrição do vídeo a loja dela. Ela tem uma loja super completa no Shopee. Deixo também as redes sociais porque ela tem um preço incrível e um atendimento impecável. Vale muito a pena comprar com ela. E essa duplinha conquistou demais meu coração. Doce, cremosa e muito poderosa. Um cheiro super feminino e encantador. Eu usei essa semana também meu Del Corporal do Revelar da Natura. Eu também tenho perfume, mas essa semana eu optei por usar o Del Corporal como pós-banho. Ele é super gostoso. O grande destaque dessa fragrância na minha percepção é a nota de violeta. Ele tem essa floralidade com essa nota de violeta que traz um atalcado bem gostoso pra ele. Super confortável, elegante. Ele é um perfume que exala a feminilidade. É marcante na medida, rende elogios, é diferenciado. Revelar é diferente de tudo que eu tenho aqui na minha coleção. E se você gosta de um floral levemente atalcado, que transmita bastante feminilidade, elegância ao mesmo tempo, é uma fragrância pra você conhecer. A base do Revelar é amadeirada, mas é muito confortável. Traz uma sensação aveludada pra ele. Junto com a nota de violeta fica incrível. É um perfume maravilhoso, um clássico da Natura. E que eu não abro mal de ter aqui na minha coleção de jeito nenhum. No entanto que eu tenho perfume, tenho Del Corporal. E se você ainda não teve oportunidade de conhecer, conheça. Eu sou simplesmente encantada. E tive saudade, usei essa semana esse cheiro maravilhoso. Usei também um dos meus egeus favoritos da vida. E eu tô falando do Dolce Colors. Compartilhei lá no Instagram também com vocês. E usei junto com o hidratante. Eu sou apaixonada por esse perfume. Vocês podem ver o tanto que eu já usei. Eu capricho nas borrifadas todas as vezes que eu uso. Apesar dele não fixar tanto na minha pele. Não abro mal de ter esse perfume na minha coleção. Porque ele é uma explosão de felicidade. Ele tem um frutado muito gostoso. Uma mistura de frutas vermelhas. E eu consigo sentir o destaque pra nota de framboesa. A doçura e a cremosidade que esse perfume carrega na base é incrível. É uma mistura de mousse com caramelo. Então ele tem essa cremosidade, esse adocicado na medida. Super confortável também. Nada invasivo. Aquele tipo de doce que tem um azedinho bem gostoso. E que a gente consegue usar em todas as estações do ano. Sem incomodar. Aquele tipo de docinho perfeito até mesmo pro verão. Esse hidratante ele é na textura de merengue mousse. E é uma textura que eu amo no Boticário. Já falei com vocês várias vezes. E ele parece uma gelatina. Ele tem uma espalhabilidade deliciosa no corpo. Deixa um sensorial maravilhoso. Hidrata super bem. O cheirinho é perfeito. Parece muito com perfume. Então é uma duplinha que é indispensável pra mim. E que eu gosto demais. E sei que ele é xodó de muitas pessoas também. Ele foi um amorzinho à primeira vista. Eu tava com saudade de usar essa duplinha deliciosa. Esse docinho muito alegre. Confortável e elegante. Eu usei essa semana também o Passion de Iris da In The Box. Que é inspirado no Prada Infusion de Iris. Que é um perfume super famoso. Mundialmente famoso. É a assinatura olfativa de muitas pessoas. Um perfume incrível. Muito bem construído. E que a In The Box conseguiu reproduzir com louvor. É uma fragrância pra quem gosta obviamente da nota de iris. Daquele toque atalcado e elegante da iris. Que é maravilhoso. Ele tem um toque também do Nero ali. Que traz um leve toque verde pra essa fragrância. Que reforça ainda mais a elegância. Traz esse ar diferenciado pra ele. Super confortável na base. É um perfume que apesar de leve e confortável. Ele não passa despercebido. Sabe? Aquela fragrância que as pessoas sentem. E vão achar o seu perfume super elegante. Porque é aquele perfume discreto. Mas que é clássico. Que é chique, chique, chique. Como eu sempre brinco aqui com vocês. Maravilhoso. Fixa muito bem na minha pele. Apesar de ter toda essa proposta elegante. Mas intimista. Ele fixa muito bem. Ele projeta bem na primeira hora. Então é um perfume que eu não tenho nada a reclamar. Muito pelo contrário. É um dos elegantes intimistas que eu amo demais aqui da minha coleção. Tava com saudade de usar. E eu também deixo pra vocês, claro, na descrição do vídeo. A loja da Indebox. Pra que vocês possam conhecer. Conhecer as fragrâncias. Deixo também o cupom de desconto que fica válido no site. E deixo as redes sociais da marca. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Vem novidade quentíssima da marca por aí. Da linha autoral. Já tô super ansiosa. Pra poder conhecer e contar pra vocês. Essa semana me deu saudade dessa delícia. Super chique. Que é o Passion de Iris. Um perfume que vocês sabem que desde que chegou. Ele chegou recentemente na minha coleção. Mas me conquistando. É o Decente da Hugo Boss. Esse perfume eu comprei. No precinho. Na promoção. É aquele tipo de importado. Que a gente compra a preço de nacional. Por um preço super camarada. Esse meu aqui, se eu não me engano. Ele é de 50ml. Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo. Ele é de 50ml. E é um cheiro delicioso. Eu amo nota de pêssego. E ele é uma mistura maravilhosa de pêssego. Com a nota de cacau. Ele tem um adocicado na base. Muito gostoso. Na medida certa. E ele traz um cheirinho. Pelo menos me lembrou. Me trouxe essa memória olfativa. De shampoo. Como se fosse um cheirinho de shampoo. De pêssego super chique. Ele passa realmente essa sensação de cuidado. De banho tomado. Mas não uma limpeza funcional. De forma alguma. Ele passa essa sensação de cuidado. De pessoa que acabou de se perfumar. Com um cheirinho de pêssego delicioso. Um frutado. Docinho na medida. Alegre. Versátil. Perfeito para a gente se jogar no dia a dia. Pode ser tranquilamente a assinatura. Fixa bem na minha pele. Ele tem uma performance mediana. De umas 6 horas. Então só elogios para ele. É o tipo de perfume que chegou me conquistando. É aquele tipo de perfume que a gente não cria tantas expectativas. E ele chega chegando na coleção. Então usei essa semana. Essa delícia também. Eu amo compartilhar com vocês os meus usados da semana. Mas também amo saber quais foram os seus usados da semana. Então deixa para mim nos comentários. Que eu vou amar bater esse papo com vocês. E é isso gente. Esses foram os meus usados dessa semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma semana abençoada para nós. Com muita paz. Muito amor. E principalmente muita saúde. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.